Música Música Porque fala a língua do chão Diz-me quem foi Ângela, Cesária ou Michel Diz-me quem foi Paulina, Maria, Grace Ou Mariel Diz-me quem foi E acredita que o sonho É mais real que o amor Meu amor Não sonhas demais Não vais Onde vai que já Meu melhor Quero te abraçar Amor Quero te amar Quero te dizer Que eu sem você Não posso viver Lá no assédio há uns anos atrás Dentro do carro à porta do meu prédio Falar no dinheiro e dessa fama passageira Mas hoje somos homens, sabemos que isso é poeira Tão ingênuo e tão iludido Mas talvez Deus me tenha ouvido Hoje eu só quero é passar despercebido Ter princípios Ser bom pai Ser um bom marido Eu já dei tudo a quem nunca me deu Não vou olhar Melodias que estão E andas a expressar E andas a expressar E andas a expressar E aí